que a magia vai ser enterrada na casa ou pendurada. Você pode pendurar as duas ou enterrar uma pra sempre e pendurar essa aqui fica perfeito na sua casa. Depois de um tempinho você vem aqui Ok? Muito quente, obviamente. Vou mostrar pra vocês na hora de hoje o quanto é importante se comer ou bi. Vale também pro Morobô. Funciona como uma purificação, um fortalecimento. Depende muito daquilo que o seu corpo tá precisando. Ah, se eu tenho uma pessoa queimada com um problema ruim na vida ela come ou bi, por exemplo de Obatala quando aquilo entrar é como se fosse uma bezetacil espiritual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.